E seja muito bem-vindo ao Dino Arquivo. Eu sou o Tony e esse é o primeiro review que a gente vai fazer em 2022. O Dino Arquivo já tá indo aí pra segunda temporada. E pra começar o ano bem, eu decidi trazer pra vocês Gamba, o Carcharodontosaurus da PNCO. E aqui tá o Gamba, embalagem comum da PNCO, né? Foto. A minha sofreu alguns danos. Como sempre, o correio daqui não é muito gentil. Acabou rasgando algumas partes, mas ainda deu pra salvar e eu ter a minha embalagem. Já fazia tempo que eu queria fazer um review desse Dino pra vocês. E algumas questões sobre a PNCO que eu gostaria de comentar com vocês a respeito. Vamos dar uma olhada no Gamba de perto, então. Bom, como já é de costume, o livrinho que fala sobre a PNCO, sobre a escultura, sobre o esqueleto, as partes do esqueleto que foram encontradas. O espécime, em especial, que essa peça foi baseada. Aqui tem um pôster do Carcharodontosaurus, muito bonito, muito bacana. Bem similar à figura, né? Coloração um pouco diferenciada, tem a cabeça um pouco mais escura. Muito bonito esse pôster, bem bacana. E aqui desse lado conta a história do Gamba, né? Toda em inglês. Mas pro final do vídeo eu vou contar a história dele pra vocês. Vamos empacotar. Como todos os modelos da PNCO, esse não foi diferente. Ele vem com o próprio apoio, né? O próprio pedestal. Que é pra figura não entortar a pata ou qualquer outra coisa acontecer. E aqui tá o Gamba, vem embrulhado neste plástico. E... Voilá! Olha que incrível que é. Essa é muito magnífico. Os Carcharodontosaurus foram as estrelas do ano passado. A GR Toys, por exemplo, lançou três versões de Carcharodontosaurus. E a PNCO não quis ficar de fora, né? Ela logo de imediato já lançou esse Gamba. E o Gamba é lindo demais. Ele é muito, muito parecido com as imagens de lançamento. Aquelas imagens que a gente vê no Facebook. O Gamba de comprimento tem mais ou menos 32 centímetros. Ele quase não cabe na câmera aqui. A PNCO anunciou que a escala dele é 1 para 34. Mas eu acho que ele esteja numa escala de 1 para 32. Depende muito do tamanho, né? Do espécime que foi baseado. Mas vamos dar uma olhada no Gamba mais de perto. Eu vou começar falando da cabeça. Que pra mim é a parte mais incrível dessa figura. No que se diz respeito à Acurácia, esse é um dos modelos mais próximos do que se foi concluído. A PNCO continua muito impressionante. Se você observar as variações de escama que ele tem. Não existe aquele negócio rugoso que você vê em outros terópodes. Mas aqui eles capricharam bastante no formato de escama. Você tem uma variação muito grande. E as escamas vão diminuindo cada vez mais. Vai ficando cada vez mais pequeno esses detalhes de escama. Aqui a crista de queratina muito bem feita. Com bastante delicadeza. Ela tem bastante detalhes de serrilhas e escamas e pontas. Meio irregulares. Dá uma forma bem orgânica. Bem bacana. E é claro que como todos os outros PNCO. Ele tem a mandíbula articulada. É uma mandíbula bem firme. Ela é bem dura pra abrir e pra fechar. Eu gosto bastante. Como você tá vendo ele não tem lábios. Mas eu gosto bastante de como eles usaram esse tom preto. Pra dar uma emoldurada nos dentes. Ficou muito bonito. Muito legal. Carcharodontosaurus quer dizer lagarto com dentes de tubarão. Então é muito bacana que eles deem um destaque pros dentes dele. Que por sinal estão muito bem esculpidos individualmente. Se você observar que eles tem diferenças. Uns apontam pra um lado. Outros apontam pro outro. Isso é muito legal. Isso deixa a figura mais real. Mais interessante. Eles foram pintados de um amarelo bem natural. Uma cor meio marfim. Deixou bem realístico. Bem interessante. Quanto ao resto do rosto. Ele tem essa pintura meio... É um amarelo mais claro. Um tom meio... É um tom que a Penicel quase sempre usa pros terópodes. Que é um tom meio areia. Assim bege bem claro. Puxado por um marrom. Só que ele tem uma variação com um tom de marrom avermelhado aqui em cima do pescoço. E nessa região aqui do olho também. É um marrom bem avermelhado. E nessa parte aqui ele já passa pra um verde. É... Eu vou falar mais sobre isso depois. Mas... E aqui em cima da crista eles tentaram aplicar um pouquinho de dourado. Não sei se você consegue ver. É bem metalizado. Bem bonito isso. Aqui em cima da crista também tem detalhes de escamas. Que estão muito bem feitos. Muito bacana essas listras que parecem chamas. Aqui também ao redor da boca. Né... Ele só tem uma única diferença. Que pelo menos eu consegui identificar do modelo das fotos. Que é essa questão aqui da parte de baixo da boca. Onde tem essa pintura preta. Nas fotos essa pintura preta ela tem um esfumado. Bem leve que faz a transição pra essa parte marrom. Da parte inferior da mandíbula. E nesse caso aqui ele foi pintado mesmo bem plano. Não há um esfumado sutil. É... Uma pintura bem intensa. Aqui embaixo do pescoço a gente consegue ver que é uma descontinuação. É um tom de bege mais claro. E aqui já pula direto pra um bege meio rosado. Né... Que é um tom que eles usam nas articulações. E aqui dá pra ver que tá bem pronunciado. Mas isso não tira a beleza da peça. Ele continua bem bonito mesmo. A frente a gente consegue ver bem como o crânio dele é estreito, né? E que não tem nenhuma obstrução pra visão estereoscópica dele. Os olhos dele foram pintados com imensa precisão. Um tom de vermelho meio alaranjado. E foi pontilhado a pupila bem no centro. E apesar da coloração dele se afastar um pouquinho daquele castanho. Que a PNCO sempre usa. Porque são tons que fazem sentido pra grandes predadores, né? Só que eu acho que a gente quer ver um pouquinho mais de variação de tons, né? De cores mais diferenciadas. Como por exemplo um verde orgânico. Um cinza. Um tom mais avermelhado. Acho que também ficaria bem bacana. Em peças como essa. Eu gostaria muito que eles tivessem dado continuidade a esse tom de marrom avermelhado. Que eles começaram aqui na cabeça do Gamba. Mas esse tom ele simplesmente morre aqui nessa parte do pescoço. E aí aqui ele é substituído por um verde amarelado. E depois volta pra aquele castanho tradicional da PNCO. Com algumas nuances desse castanho avermelhado por cima. E aí ele migra direto pra esse tom de amarelo areia. Aqui que a PNCO sempre usa. No Nosteropods é uma cor bem similar a do Alossauros. Eu já fiz review aqui no canal. E vai estar aqui nos cards pra vocês assistirem. Aqui embaixo a gente vê uma coloração mais clara. E tem esse tom de rosa aqui nas áreas mais vulneráveis, né? Mas eu gosto como eles fizeram ele parecer, assim, lembrar bastante um leopardo, um tigre, né? Essa característica meio de predador com essas listras. E eu amei o que eles fizeram com a composição de escamas deles. Se você vê, elas quase são imperceptíveis. Tão pequenas que elas são. Vou tentar focar bem aqui pra ver se vocês conseguem ver. Elas tem variações de tamanho. Elas começam mais grossas na parte de baixo. Como aqui no braço você consegue ver. E elas diminuem. Depois elas aumentam. E são bem diferenciadas. E você também vê o trabalho de rugas. E eu achei isso sensacional. Eles estão seguindo a mesma linha que eles seguiram no Alossauros, né? O POU. De colocar essas escamas. Mas ao mesmo tempo deixar a pele levemente lisa. Porque o que que acontece? Como a figura ela é pequena. Se você põe escamas muito destacada. Parece que o corpo do animal fica meio pipocado. Na minha opinião. No Tiranossauros eu achei que as escamas ficaram muito pronunciadas. No modelo do Wilson, né? E da Andrea. Mas por exemplo, esse Carcharodontosaurus. Ele seguiu a mesma linha do POU. E tem essa pele escamosa. Mas ao mesmo tempo parece lisa. E bem rugosa. Bem bacana. Bem interessante. Você vê movimentações de músculo aqui, né? De baixo da cauda, no pescoço, na coxa, no músculo da panturrilha. Tá muito bonito e bem feito. E aqui embaixo, as escaminhas são feitas de forma tão precisas e tão delicadas. Que você quase nem vê. Elas ficam misturadas junto com as rugas e com os outros detalhes, né? Fica bem invisível quase. Eu gostaria um pouco que eles tivessem feito algum tipo de dry brush. Alguma coisa que revelasse um pouquinho essas escamas aqui de baixo, né? De alguma forma, um tom claro ou um tom mais leve. Pra gente conseguir enxergar melhor, né? Mas tá bem legal. Os braços dele estão suficientemente pequenos pra mim. Então, tamanho bacana. Considerável. Considerável com o biotipo dele. Há outras marcas que fizeram com o braço um pouco maior. A coxa dele tá muito bonita. Muito bem feita com esse trabalho de rugas que tem aqui em cima. Eu gosto de como as listras descem suavemente. Como a mescla de cor passa do marrom pro verde. Aqui na parte de baixo. E essa parte da pata aqui embaixo mais escura, né? Como foi feito no Alossauros também. Um tom de marrom. A sola do pé dele não foi pintada. Continua no mesmo tom de bege da parte de dentro do corpo, né? Da parte de baixo. Mas as garras estão muito bem esculpidas. Você vê os detalhes aí. Estão muito bem feitos. Ali a dobra do pé. A questão das escamas sobre a parte superior da pata também estão bem feitas. A proporção da pata pro corpo tá incrivelmente bem feita. E acredite se quiser, apesar dessa patinha minúscula, ele consegue ficar em pé sozinho. Agora ele não quer ficar... Ele tava em pé sozinho até agora. Ele consegue ficar em pé sozinho sem precisar do apoio dele. Mas eu sempre recomendo usar esse apoio. Porque com o tempo a pata dele pode entortar. Então o apoio dá essa ajuda. Todos os meus peneciosos estão na prateleira com o apoio. Assim como no Alossauros, eles também trabalharam essa parte de trás da cauda aqui com uma cor mais escura. Também tem um tom de vermelho. Eles adicionaram. As litras vão continuando e ficando mais intensas no final da cauda. E no começo dela é um pouco mais esmaecida. Mas no mais é uma figura muito bonita e muito bem feita. Não mostrei dentro da boca dele, mas eu vou mostrar pra vocês verem os detalhes. Olha, a língua dele é cheia de ranhuras e detalhes. Tá bem pintada também. A mandíbula aqui na lateral. Os músculos também estão muito bem representados e muito bem pintados. O céu da boca, o nóstrio. Dá pra ver a garganta dele lá atrás, no fundo. Ele tem alguns pequenos defeitos de pintura. Como aqui no dente dele, invadiu um pouquinho a tinta preta. Aqui na borda da boca também invadiu um pouco de rosa. Aqui também na articulação. Mas são pequenas coisas que não atrapalham nem um pouco no visual. Vou dar mais um close aqui nos bracinhos dele. Pra vocês verem como são bem esculpidos. As garras também estão bem pintadas. Não tem problema com a pintura. Desse lado aqui tem uma emenda um pouco visível, né? Mas se você olhar por baixo, por causa das rugas, você quase não percebe essa emenda. Como aqui embaixo do queixo você tem uma emenda. Essa daqui já é bem visível, né? Essa daqui não tem como defender. Pra fazer uma comparação, eu trouxe aqui o meu Alossauros Pool. Se você observar bem, eles são praticamente do mesmo tamanho. E isso foi uma das coisas que me decepcionou um pouco com relação ao cacarodontossauro da PNCO. Eu esperava que ele fosse um pouco maior. Ele é um pouco mais robusto do que o Paul. E a cabeça é maior. Mas em questão de tamanho e comprimento, eles são exatamente iguais. Se você observar, o padrão de cores é um pouco parecido. O do Paul puxa mais pra um amarelo e pra um avermelhado. E o Gamba puxa mais pra um amarelo esverdeado com um pouco de marrom. Mas ainda assim, são cores bem similares, né? Bem dentro da mesma paleta de cores. Pra outra comparação, eu trouxe aqui também o meu Nanotiranus, né? O meu bebezinho T-Rex Juvenil. Essa comparação, o Nanotiranus é bem menor do que o Gamba. Mas, o que eu gostaria que vocês observassem é que a paleta de cores é muito semelhante. É praticamente... Fica aqui, Logan. É praticamente igual. A cor das costas do Logan é a mesma cor das costas do Gamba. Olha, até encaixou as listras. A mandíbula também é igual, o mesmo estilo de pintura. E a parte de baixo mais clara com os tons de rosa. E talvez seja isso que a PNCO esteja fazendo. Reaproveitando cores que eles já tem em estoque pra não ter prejuízo, né? E pra você ter outra noção, eu trouxe aqui o meu de sempre, o Raptor Tigre, que eu adoro. E eles ficam quase em questão de altura, né? Ali a cabeça do Raptor bate na altura do pescoço do Gamba. Mas o Gamba é bem mais corpulento e tem um corpo bem mais alto do que o do Raptor. E agora, como é de praxe, a gente vai conferir a história do Gamba. Eu sou o Gamba, o Carcharodontosaurus, e me considero um excelente caçador entre os dinossauros carnívoros. Talvez você saiba pouco sobre mim. E não me surpreende, porque todas as pessoas se concentram em estrelas como o Tiranossauros Rex, como se ele próprio tivesse criado toda a glória dos dinossauros. Mas essa não é a verdade. A verdade é que o maravilhoso e único mundo dos dinossauros esteve lá precisamente por causa de incontáveis dinossauros comuns, como eu. Todo dinossauro tem uma vantagem. Um dinossauro pequeno pode ser rápido e ágil. Um não tão forte pode ser bom em se esconder. Quem não tem armadura pode criar penas, asas e até mesmo voar. Não existe um padrão fixo para julgar o quão bom é um dinossauro. Pelo menos eu não acredito nisso. Eu digo isso não porque sou fraco, muito pelo contrário. Eu sou um dos maiores dinossauros carnívoros, e provavelmente maior que o Tiranossauros Rex. Mas eu mantenho um perfil baixo. Comparado ao T-Rex, minha cabeça é menos forte. Meus dentes não são cônicos, e não menos assustadores. Minha barriga não é redonda e grande. Então você deve pensar que eu sou um lutador mais fraco, e não mereço ser destacado. Se você pensa assim, você está errado. Minha cabeça não é larga, mas é longa. Minha boca pode se abrir amplamente. Meus dentes são extremamente afiados. Eu posso morder muito rápido. Meu corpo é flexível, e minhas patas traseiras e caudas são fortes, Tanto quanto as de um Tiranossauro. Espero que você entenda que eu escolhi um caminho de desenvolvimento diferente do T-Rex. Mas ainda assim, sou um excelente caçador, e posso usar facilmente meus dentes afiados para cortar a carne. Não estou me gabando. Só quero dizer que esses dinossauros que pensam que são comuns, não são. Porque vocês todos constituem o magnífico mundo dos dinossauros. Se você curtiu as fotos do vídeo, elas foram feitas pelo Washington Marks, que é um inscrito aqui do canal e amigo meu. E ele tem uma página no Instagram sobre figuras, miniaturas, action figures. E ele faz fotografias bem legais. Se você puder, deixa o seu like lá para ajudar ele. E eu vou deixar aqui na descrição o link do perfil. Considerações finais. No que diz respeito a anatomia, escultura e coloração, é de primeira qualidade. Isso você pode ter toda a certeza. Só que essas colorações já estão um tanto clichê, né? Eles tentam buscar no mundo mamífero, né? Dos predadores mamíferos, essas colorações. E eu acho que eles podiam tentar... Já que não... Isso é minha opinião pessoal. Mas já que a gente está falando em figuras que representam animais cientificamente corretos, por que não buscar inspiração nos répteis atuais? Então, trabalhar colorações dos répteis atuais nesses animais, ao invés de trabalhar uma coloração de mamífero. Eu não gosto muito de fazer comparações, porque cada marca tem a sua própria identidade visual. E como eles tratam as suas figuras, os seus personagens. E isso é diferente para cada uma. Mas eu queria dar o exemplo da GR Toys, que eles fizeram um esquema de cores baseado em lagartos. E isso foi uma coisa sensacional. Manteve a característica orgânica do dinossauro, mas ainda assim fizeram uma variação de cores bem bacana. Cada marca traz o espécime à sua própria maneira. Só que quando você faz um apelo científico, você tem que caminhar dentro dos limites da ciência. Mas se você está interessado em comprar um Cacarodontosaurus, tudo o que você precisa, você vai encontrar no Gamba. Ele é uma figura fantástica ainda assim, apesar de tudo. Eu ia comprar junto com ele o Chianzosaurus, da PNCO, que é um dino que eu gosto bastante. Mas eu acabei ficando com o pé atrás quando eu vi algumas fotos na internet que mostravam que o produto final era muito diferente das fotos que a PNCO divulgou. E quando eu comprei o Gamba, eu também fiquei com um pouco desse medo. Mas ele é bem fiel às fotos, pode ficar tranquilo. Você não vai se arrepender se você comprar. No começo eu fiquei um pouco assim quando eu abri a caixa, porque eu esperava que ele fosse um pouco maior. Eu imaginava que ele tinha uns 36, 38 centímetros e ele tinha 32, né? Eu não pesquisei muito, eu não assisti reviews a respeito dessa peça. Eu simplesmente fui no Amazon e comprei ele. Mas em geral o Gamba é uma excelente figura, não tenho o que reclamar dele. E eu tenho certeza que se você adquirir, você vai gostar bastante. E vai amar bastante ele tanto quanto eu amo agora. Não esquece de deixar aquele joinha para dar uma ajuda para o canal, que está crescendo cada dia mais. Subscreve para receber mais conteúdos. E dinossauros existem! E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho